Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano do exercício, qual a crosta da terra, será sempre defrontado pelas dificuldades e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecerão. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Fostes colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará paz cercados de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor? Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde se encontram os verdugos da boa nova nascente? Onde se encontram os guerreiros que fizeram correr, em torno do evangelho, rios escuros de sangue e suor? Onde se encontram os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde estão, meus irmãos, as trevas da Idade Média? Onde estão os políticos inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor da humanidade? Arrojados pelo tempo, aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram a pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te, pois, no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a Tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda sempre que antes de tudo importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando-o para nunca desfalecer. Emmanuel Música 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 Música